No vídeo anterior E o Radical Racer Foi fabricado Em 2012 Eu não vou poder mostrar a embalagem dele Porque a embalagem dele Tá lá na minha casa E esse Fique agora com o vídeo de hoje Esse aqui é o Track Hiper 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 Ele é um carro esportivo Esportivo E ele tem espaço Para duas pessoas Pessoas O Aerofole Muito legal o Aerofole Desse Hot Wheels Ele tem duas entradas de ar Uma no capô E uma no teto E o Para-choque dele Faz Isso Viram 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 O para-choque Que levanta É para acaso Poder colocar ele Em uma pista Desse jeito Ele não consegue fazer o loop Mas desse jeito sim E essa É a embalagem dele Que lindo E esse É o grande Cross O grande cross Cross Tem espaço Para cinco pessoas Deu para perceber Que tem espaço Para cinco pessoas Porque tem duas portas Nas laterais Mas o teto É de vidro Vidros Coloquem nos comentários Se ele é um carro bom Para uma corrida Ou não Assim como o Radical Race A embalagem Do grande cross Também está lá na minha casa E esse aqui É o Syncron É um carro roxo E é o Número Cinco Esse aqui Foi fabricado Em 2011 E 11 11 E ele E ele Toca a música E aqui É o som Do carro Ele toca a música Sim Esse carro É só apertar um botão Que ele começa a tocar Mas ele não consegue Fazer isso em miniatura Só no filme Da Hot Wheels Que o carrinho Toca a música E essa que é a famosa Embalagem Do Syncron E esse carro aqui É o Night Shifter É um carro preto A parte de baixo É vermelha E tem Motor Dourado E como pode ver A calota Também É Dourada 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 E tem dois jeitos De você conseguir O Night Shifter Você pode adquirir O Night Shifter Da embalagem De um Hot Wheels Só Ou Você também pode adquirir O Night Shifter Na pista De Hot Wheels A pista dele Não vou poder mostrar Nesse vídeo Porque Está lá Na minha casa Esse é o fim Dos Hot Wheels Dos Hot Wheels Deixe o seu Like Se inscreva E compartilhe O vídeo Isso aí Compartilhe Aqui Vocês Descobrem Tudo Dourada 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 Obrigado.